Fala líder, seja bem-vindo, aqui é o Júnior Souza, criador do método Líder 30C7 e hoje eu vim muito rápido aqui, esse vídeo é muito rapidinho porque eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu acabei de fazer. Então vamos lá, as pessoas estão me perguntando Júnior, o que você gosta de ler? Então, eu gosto de ler livros de autodesenvolvimento eu gosto, eu gosto muito mesmo. Eu gosto de estudar, então eu fiz as minhas formações de coaching eu fiz as minhas formações universitárias, eu fui fazer alguns cursos fora do país e eu parto do princípio do seguinte, se eu quero contribuir na vida de novos líderes se eu quero contribuir na vida de pessoas, eu não me atenho exatamente ao diploma mas eu me atenho ao conteúdo que eu vou agregar quando eu vou estudar alguma coisa Então eu quero compartilhar com você, são quatro livros que eu quero compartilhar com você agora que eu estou numa jornada, que os próximos vídeos eu vou começar a compartilhar com você sobre esses livros de autodesenvolvimento. Quero deixar um parêntese aqui Autodesenvolvimento está muito longe, mas muito longe de se confundir com autoajuda Beleza? Autodesenvolvimento é buscar conteúdo rico para poder agregar na minha vida e na vida das pessoas que eu impacto, nas empresas que eu trabalho com você aqui nesse canal do YouTube, no canal do Facebook é buscar conteúdo para que eu possa compartilhar e desenvolver pessoas Beleza? Não é autoajuda, é autodesenvolvimento Então eu quero compartilhar com você aqui, o primeiro livro é Pé! O Gerente Minuto É uma versão atualizada, é uma história rápida, é um livro rápido Eu vou começar a ler ele daqui umas duas semanas e daqui então esse período você vai começar a receber conteúdo sobre Gerente Minuto Beleza? O novo Gerente Minuto Ah, uns vídeos atrás eu postei para você O PÁ! O Monge e o Executivo Uma história sobre a essência da liderança Eu já terminei esse livro, já postei alguns vídeos, procura aqui para trás É muito bom Eu estava dando aula esses dias atrás numa turma de líderes da igreja católica aqui na minha cidade, aqui em Londrina E um dos alunos disse assim Nossa, esse livro, o Monge e o Executivo é muito bom Você já leu os outros dois? Como assim? Tem mais? Fiquei confuso Isso aí então na minha jornada e está aqui Como se tornar um líder servidor Os princípios de liderança do Monge Executivo Uma continuação, é o mesmo autor O James Hunter Baita sacada E então para fechar com chave de ouro De volta ao Mosteiro O Monge e o Executivo falam de liderança e trabalho em equipe É a continuação, a mesma equipe volta para o Mosteiro para falar sobre como é que eles estão agora Eu já dei uma folheada, o livro é muito bom É uma sugestão de leitura simples, rápida e objetiva E só vim aqui hoje para compartilhar com você que autoajuda está muito longe, muito longe de ser autodesenvolvimento Se autodesenvolva, busque recursos, busque conteúdos inteligentes na internet Se eu estou te vendo aqui, se você está me vendo aqui agora nesse exato momento É porque você gosta desse conteúdo E eu faço isso com muito carinho Buscando sempre oferecer conteúdo de qualidade Para você desenvolver a sua vida, a sua carreira Enfim, para que você tenha a qualidade da sua vida do jeito que você merece Ah, esse aqui foi um livrinho que eu ganhei, um livreto Eu não li ainda, mas diz o seguinte Que é do Augusto Cury, um autor muito conceituado, que eu gosto muito Ele diz o seguinte Você é insubstituível Este livro revela a sua biografia A sua autoestima nunca mais será mesmo Eu vou ler e te falo amanhã sobre a resposta desse livro Um grande abraço Lembra de deixar seu curtir, seu comentário aqui embaixo Se inscreva no canal E eu gostaria de convidar você Se você conhece pessoas que gostariam de ouvir esse conteúdo Compartilhe com essas pessoas A gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança Até amanhã